Saudações Corrosivas! Você já ouviu falar no Bikepast Tiradentes? Se não, olha só que legal! Eu, Léo Corrosivo, em parceria com a Baimoto Belo Horizonte, estarei indo a um dos maiores encontros das duas rodas aqui do Brasil. E serão quase 250 quilômetros, sentido São Paulo até o sul de Minas, para chegar numa das cidades que é considerada uma das mais belas do país. Lá é o encontro de todas as tribos do motociclismo. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho dessa viagem, o comportamento da moto também, durante o percurso. E também os bastidores e muito mais do que vai rolar lá nessa festa. Vem junto comigo, junto com a Baimoto, e daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Deu uma paradinha aqui na leiteria nevada, onde tem tipo café mineiro, um pastel frito na hora, um café bem bacana. O legal dessa parada aqui, para você que está vindo de Belo Horizonte, sentido São Paulo, é que ela aqui tem um leite ao pé da vaca. Então, se você está vindo de carro ou de moto, sem sombra de dupla, vale a pena parar aqui para conhecer. Agora, outra coisa, vamos falar sobre um pouco aí a moto. Ela realmente tem me surpreendido bem. O consumo de combustível é bem baixo. Apesar que eu tenho andado numa rodovia pista dupla, então isso facilita. Você está consumindo em torno de 32 grãos por dia. Então, a moto realmente consome muito pouco. Isso te dá uma autonomia legal aí para viagens. Agora, outra coisa interessante é o corte da moto. A XRE300 realmente é bem eficiente na estrada. Isso nos traz segurança na hora de ultrapassar. Se deixa bem confortável. A anatomia da moto também. Eu tenho 1,70m, estou adorando. Realmente muito confortável. E já estou aqui na metade do caminho. Agora, só essa paradinha, seguir rumo a Tiradentes. Vou aqui lanchar um pouquinho. Aí sim, vamos seguir aí para mais um Tiradentes Bike Fest. E lembrando que tudo isso só foi possível aí com a parceria com a Baimoto Belo Horizonte. Vamos que vamos aí. Vamos ali forrar o estômago. Começou oficialmente a ir o Baimoto Belo Horizonte em 2019. Esse aqui é um pavilhão de expositores, onde tem as demais marcas presentes aqui. E muita gente, muita moto. Tem motocicletos de todos os cantos do Brasil. Lançamentos, a Ban Premier. Ou seja, sem sombra de dúvida, quando se fala em Tiradentes Bike Fest, vale a pena vir aqui e conferir essa grande festa do motocicleto. Enquanto isso, está a turma ainda espalhada pela cidade. Tem uma praça logo aqui perto. O pessoal está lá agarrado, já tomando aquela cerveja gelada. E o friozinho chegou agora há pouco. É hora de tomar um belo vinho. Enquanto isso, fique aí comigo. Rodando aí, vendo esse lindíssimo espaço. Contato para você, motocicleto. Fique apaixonado pelo mundo das suas rodas. Fique apaixonado pelo Brasil. Sem sombra de dúvida, participar aqui do Tiradentes Bike Fest é sensacional. Além de todo esse espaço que vocês estão vendo aí, ao fundo. Tem aí exposições, tem praças de alimentação, show de rock, show de blues. Toda uma turma muito bacana do motociclismo reunido em pró de uma só coisa. Curtir a motocicleta, fazer o mototurismo e conhecer essa beleza natural aí. É um dos patrimônios aqui do Brasil. Então, fica aí o convite para você que não esteve ainda no Tiradentes Bike Fest. Que vale cada quilômetro rodado até chegar a essa lindíssima cidade. Que recebe os motociclistas de todos os cantos do país de braços abertos. Espero que vocês tenham gostado dessa cobertura especial aqui do canal Corrosil Filmes. A respeito desse grande evento do motociclismo. E até breve. Valeu!